Olá a todos, eu sou a Daniela e sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Eu estou aqui hoje para os favoritos do mês de Abril, que passou a correr completamente. Vamos começar com os favoritos. Eu vou começar com o Skin Care e eu vou começar por vos falar deste creme de olhos aqui, que é da SB Nails. Este produto foi-me oferecido pela marca, já foi-me oferecido já há uns bons meses atrás. Eu digo-vos uma coisa, eu tenho um creme de olhos da Nuxe e este é melhor. É muito mais hidratante, é muito mais cremoso e gosto muito dele porque ele é muito prático. Tem um pump e pronto. E realmente o produto é muito bom. A SB Nails é uma marca portuguesa e os produtos são fabricados em Portugal. Portanto, thumbs up para a SB Nails. Eu vou deixar os links da SB Nails lá em baixo. A única coisa que eu não gosto muito nesta embalagem é que esta parte aqui prateada, isto aqui é tipo uma pintura prateada, estão a perceber? E então, ao tirar e colocar a tampa e não sei o quê, esta parte vai saindo, e começa a agarrar-se à tampa e depois vocês começam a ficar com partículas prateadas nas mãos. Percebem-me que isto esfarela, digamos assim? Pronto, é a única coisa que eu realmente não gosto. De resto, é perfeito. De maquilhagem vou-vos falar deste lápis de lábios aqui da Catrice, que eu falei-vos há muitos, há muito poucos vídeos atrás, que foi no meu hall, no meu Spring Hall. Eu mostrei-vos este lápis de lábios e ele já estava pequeno na altura, mas agora ainda está mais, porque isto gasta-se num estante. É o problema dele, ele gasta-se mesmo num estante. Eu também tenho usado bastante, é um facto, mas acho que ele se gasta mesmo muito e depois às vezes nós afiamos e o lápis parte, pronto, é o único defeito que lhe dou. De resto, ele é fantástico, adoro a cor. O preço também é bastante apelativo, ele custa por volta dos 2€ para farmácias Wells. Ele é fantástico e basicamente é assim uma rosa queimado, acastanhado e é a cor sem upper brown side, que como eu referi nesse meu vídeo de compras, Spring Hall, eu vi no canal da Marta Cruz, eu vou deixar o link no canal da Marta Cruz lá em baixo para vocês visitarem, aconselho muito. E ela disse que ele era muito semelhante àquela cor que agora está muito na moda, da Kylie Jenner, o que eu estou a usar hoje nos meus lábios e realmente é uma cor maravilhosa. Tenho um produto de cabelo para vos falar e já agora tenho-me dito imenso, imenso, imenso que o meu cabelo está muito melhor, está muito mais bonito, está com mais volume, os caracóis estão mais bonitos e está mais brilhante e não sei o que. E desde já, muito obrigada por todos os elogios, porque eu fico muito contente. E tenho-me pedido para fazer um vídeo a falar sobre os produtos que eu uso no meu cabelo ou sobre o meu cabelo e não sei o que. E eu vou tentar que isso se concretize em breve. Eu vou tentar gravar um vídeo sobre o meu cabelo e sobre os produtos que eu uso no meu cabelo em breve, está bem? Vou mesmo tentar, vou ver se faço uma lista dos produtos que eu realmente recomendo muito, muito, muito. E então, um produto que eu vos posso dizer já que eu tenho adorado usar é este aqui do Boticário. Este aqui é da linha Vinoterapia e é o shampoo de proteção e revitalização. E ele é fantástico mesmo, mesmo, mesmo. Eu só aconselho para quem tem, assim, o cabelo mais para o seco ou o cabelo quimicamente tratado, que já é pintado. Pronto, assim, cabelos que já foram mais agredidos, digamos assim, que é o meu caso, como o cabelo é pintado e tudo mais. Porque ele é muito, muito hidratante e eu acho que para quem tiver, por exemplo, o cabelo oleoso, acho que é um grande não, porque ele realmente não é daqueles... é aquele shampoo que deixa mesmo aquela sensação de cabelo hidratado. É assim, vocês aplicam isto e é assim, eu uso condicionador a seguir, mas eu quase que já nem precisava, porque ele deixa uma sensação de hidratação no cabelo, que é uma coisa parva. Chega super bem, adoro o aroma desta linha de Vinoterapia e recomendo-vos muito. E é do Boticário, vocês podem comprar nas lojas o Boticário, mas se vocês não tiverem acesso, eu vou deixar lá em baixo o link da loja no Facebook Nidia Booty, que é, portanto, gerida pela Nidia Fialho e ela vende produtos de Boticário por catálogo e vocês não pagam portos, os portos são gratuitos e ela envia para ilhas e para continentes. E eu sei que vos estou a mostrar alguns produtos que foram recebidos e peço desculpa, eu sei que há pessoas que não gostam muito e que ficam um bocado incomodadas, mas eu tenho que receber coisas fantásticas e que eu tenho que estar a adorar e, portanto, eu tenho que vos recomendar e tenho que vos mostrar porque, pronto, tenho tido o prazer de receber coisas maravilhosas. Outro artigo que também foi recebido de uma loja online que é a DressGal, eu vou deixar o link direto da DressGal e da peça que vos vou mostrar lá em baixo na caixa de informações, foi esta peça que eu estou a usar agora, eu acho que este top é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo e eu estou apaixonada e em breve eu vou-vos mostrar este top e outros produtos que eu recebi dessa loja num vídeo e eu usei neste para a cosmética e, opá, acho que é mesmo giro, fica super bem com uma calça de cintura subida, então fica top, top, top e eu acho que vocês vão adorar mesmo porque acho que é uma peça mesmo linda, bem confeccionada e foi super barata, super, super, super. Eu vou deixar aqui o preço a passar porque eu não sei de cor, mas foi mesmo muito, muito barata e é linda e maravilhosa. E vamos agora passar para a secção de alimentação. Eu vou-vos falar, portanto, de um produto que não é bem alimentação super saudável, é mais ou menos, digamos assim, é um snack que eu às vezes gosto de consumir quando quero algo minimamente saudável, mas estou com vontade de algo doce, se é que me faço entender, que são as barras de cereais da fitness. E se calhar alguns de vocês agora estão um bocadinho, sei lá, chocados, do género, ó Daniela, isso não é super saudável, tipo, é da fitness. Ok, supostamente isto é vendido como sendo super saudável, mas não é assim tanto, está bem gente? Porque isto tem montes de açúcar, tipo, onde é que está a tabela nutricional disto? Não encontro, boa, nice. Uma barra só de açúcar contém 7.1 gramas de açúcar, que é imenso açúcar, é praticamente um pacote de açúcar, porque um pacote de açúcar tem 8 gramas, isto tem 7.1, portanto, tem poucas calorias, 88 calorias, mas é como se vocês estivessem a consumir quase um pacote de açúcar, só nesta barra. Portanto, tem muito açúcar e eu não vos recomendo a comer isto sempre, nem todos os dias, mas eu de vez em quando, ó pá, como, porque eu realmente tenho feito uma alimentação muito mais saudável e há dias em que eu, tipo, preciso mesmo de uma injeção de açúcar, preciso mesmo, mesmo, mesmo. E realmente é assim, uma coisa que vos posso dizer, não são a coisa mais saudável do mundo, mas são super deliciosas. Eu adoro, adoro, adoro. E só já tenho aqui uma. Shame on me, eu sei. Eu vou ter que destacar aqui um evento que foi para mim, ó pá, eu acho que foi o evento do ano, porque, é pá, eu diverti-me tanto naquele evento, eu curti tanto, que eu acho que foi o meu evento favorito, embora o ano tenha começado há relativamente pouco tempo, que foi a Expo Cosmética. Tipo, foi fantástico, eu adorei mesmo, foi qualquer coisa. Foi super divertido, eu conheci montes pessoas, quer tenham sido subscritoras, youtubers, bloggers, foi fantástico conhecer todos, todos, todos. E tive pena de não conhecer mais pessoas e também tive pena de não ter estado mais tempo com certas pessoas, que estive um bocadinho e que depois pensava que ia voltar a encontrar, mas depois é tanta gente que depois não voltei a ver. Pronto, mas adorei mesmo e conheci pessoas que já queria conhecer há algum tempo, sem dúvida alguma e fiquei mesmo... adorei, adorei, adorei. Aquelas três horinhas, vá, que eu estive lá, foram a série Priceless mesmo. Para terminar este vídeo, quero dar os parabéns à Ana Paixão, do Style by Ana Paixão. Eu vou deixar o link para o canal da Ana e para o blog da Ana lá embaixo na caixa de informações. Posso impular? Ela é uma querida e ela comemora, portanto, o seu aniversário, o aniversário do blog e ela decidiu basicamente recomeçar, portanto, ela deu uma nova cara ao blog dela e, portanto, eu vou deixar o link lá em baixo, passem por lá, sigam-na, deixem lá o vosso amor, o vosso carinho. Ela é uma querida e passem também no canal dela. Muito parabéns à Ana e muito sucesso para o novo blog e para o novo projeto. E por hoje é tudo, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se inscrevam para mais vídeos, os links para as minhas redes sociais estão lá em baixo na caixa de informações e, ah, já agora lembrei-me de uma coisa. Eu tenho um Snapchat agora, portanto, toca a seguir-me no Snapchat. É It's the Piela, at It's the Piela, portanto, vão lá ao Snapchat. Eu nem sempre, todos os dias, estou lá, assim, muito presente, mas há dias em que faço, tipo, vlogs, estão a ver. Quem me converteu ao Snapchat foi a Ana Skiavoto, porque ela fez um vídeo que se chama Snapchat para Totós, que também pode ser o meu favorito do mês de Abril, já agora. Vou deixar o link lá em baixo. Vejam este vídeo e vocês vão automaticamente, de seguida, fazer uma conta no Snapchat. Se vocês ainda não têm, vocês vão fazer. Porque aquele vídeo convence qualquer um. Pronto. E ela faz snaps maravilhosos. Eu adoro, adoro, adoro. E, portanto, aqui fica. Vão lá ao vídeo da Ana Skiavoto, subscrevam o canal dela, vejam o vídeo, criem uma conta no Snapchat e nós vemos no próximo vídeo. Até à próxima! Tchau, tchau!